Você é uma designer de unhas ou uma manicure e gostaria de ter o seu trabalho avaliado por um profissional? O vídeo de hoje é pra vocês! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal! Gente, hoje eu trouxe pra vocês uma proposta de um quadro que eu tô fazendo no Instagram, onde eu vou avaliar o trabalho das minhas seguidoras. Eu propus pras meninas que elas me marcassem subindo uma hashtag, que é essa aqui, Sarah Scarlet Unhas, e eu estou avaliando todas as marcações que foram feitas lá. E hoje eu trouxe uma unha pra poder fazer essa avaliação pra vocês. Já aproveitando e deixando um recado pra vocês, que quem quiser participar, é só subir essa hashtag no Instagram em qualquer publicação, tá? Pode ser reels, pode ser uma postagem comum, só stories que eu não recomendo, porque o stories ele some com o tempo e às vezes pode acontecer de eu não ver, tá bom? Pra quem ainda não me segue, vai lá no Instagram, me segue lá pra vocês acompanharem, né, as coisas que eu vou postando e essas coisas novas que eu vou lançando aqui pra gente. E como esse quadro é novo, e eu não sei como vai ser a aceitação de vocês, se realmente vocês estão gostando ou não, vou propor um desafio aqui pra gente. Se esse vídeo chegar em 100 curtidas, eu vou continuar fazendo o quadro. Aí eu pego outra unha e posto pra vocês também. Então eu preciso saber aqui, né, preciso que vocês conversem comigo, me contem nos comentários, dá um like aqui e me fala o que vocês acham, se vocês querem que eu continue ou não. Então chega de enrolação e bora lá pra unha. Bom, gente, a primeira foto que eu vou avaliar vai ser essa, né, de uma unha chegando pra fazer manutenção. Tá? Então ela pegou a unha nesse estado e ela foi e fez o procedimento, a técnica dela. Eu não sei dizer se essa unha foi ela que colocou ou se veio de outro lugar, porque eu procurei na descrição, não tinha mencionado nem nada. Já é uma dica, né, também, pra você sempre colocar coisas nas legendas das fotos do Instagram, explicando o procedimento, né, se essa unha foi você que fez, se foi outra pessoa, quantos dias que tem a aplicação dessa unha e que as clientes gostam de ver isso, tá? A gente aproveita e fala um pouquinho do Instagram também. Eu gosto muito de olhar, gente, a manutenção, que eu acho que na manutenção é que a gente vê os problemas, né, do alongamento. Uma unha, quando ela é feita a técnica correta, aplicada, ela tem uma durabilidade maior, né, então eu gosto muito de ver a manutenção. Por mais que na hora que a gente coloca a unha fica coisa mais maravilhosa, mas a manutenção é que fala, tá? Então quem quiser me mandar foto de manutenção aí, as correções, as dicas que eu vou dar pra vocês aí, vão ajudar muito mesmo. Eu vou começar a avaliar essa unha aqui agora e a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Eu vou mencionar pra vocês o problema que eu encontro e as dicas pra corrigir esse problema. Lembrando que eu não tô aí na sua mesa, eu não sei qual produto que você tá usando, não sei qual técnica que tá sendo feita, eu tô olhando uma foto e tô identificando possíveis problemas. Então pode ser que, às vezes, uma dica aqui vai mudar totalmente o seu trabalho, mas pode ser também que o problema não seja isso. Todo caso ele precisa ser avaliado mais profundo, tá? Mas, aparentemente aqui, o primeiro problema que eu encontrei nessa unha foi um descolamento precoce na região da cutícula. E por que que eu falo com vocês precoce? Porque, gente, dá pra ver aqui pela foto que essa unha, ela não tem tanto tempo de aplicação, ó. Dá pra ver que cresceu pouco na região da cutícula, ela não deve ter chegado a 30 dias. E teve aqui um levantamento bem relevante, principalmente nesse pedaço aqui, ó, da unha, né? Um levantamento que não deveria ter acontecido, né? Se não tivesse tido algum probleminha aqui. O que que eu, olhando aqui, penso que pode ter sido? Primeira coisa, talvez o uso da broca, a inclinação da broca na hora de dar acabamento nessa região aqui, ó. Essa região da cutícula, gente, ela precisa ficar muito nivelada, muito. Às vezes a gente tem mania de nivelar ela aqui em cima e esquece dessa parte aqui da lateral, ó. Então, tudo isso aqui que tem contato, né, com a cutícula, que fica próximo da cutícula, precisa ficar nivelado. Porque senão a gente vai ter problema com descolamento também. E a inclinação da broca, né? A broca, ela nunca pode passar em pé. Ela tem que ficar deitadinha mesmo, né, no ângulo da unha, né? A gente inclina a broca e coloca ela no ângulo da unha. Eu vou até deixar pra vocês a indicação de uma broquinha muito boa pra fazer esses acabamentos na região da cutícula. Ela é muito baratinha, é muito boa de usar. Ela dá pra usar também pra preparar a unha. É uma broca muito boa, ajuda muito a limpar esses cantinhos, não machuca cliente, não aquece com facilidade. Vou deixar o link dela pra vocês aqui na descrição desse vídeo. A preparação da unha também influencia muito pra descolamento, gente. Então, provavelmente também pode ter sido um problema na preparação. Porque é um descolamento que ele tá seguindo aqui, né, pro meio da unha, né? Então, pode ter sido um problema com a preparação. Às vezes, na hora de degradar a unha, né? Fazer aquela preparação manual com lixa e broca. Não é lixar muito a unha, mas é abrir a porosidade da unha a ponto de conseguir fazer com que esse gel penetre pra dentro dela. Ela, às vezes, pode não ter sido feito corretamente. Às vezes, um produto que não foi usado. Vocês entendem que pode ser N coisas, né? A gente tá olhando aqui uma foto, né? Só mesmo ali no passo a passo que a gente consegue ver se tem ali alguma coisa ou não que foi feita incorretamente. Um outro problema também, gente, que pode ter causado esse descolamento, que é a questão das misturinhas. Eu tô olhando esse gel aqui e ele parece que foi um gel de misturinha. Não sei se foi também. Não sei se foi um gel já pronto. Mas, sendo ou não sendo um gel de misturinha, eu vou deixar pra vocês aqui um ensinamento que é pra vida. Gel, gente, não foi feito pra fazer misturinha. A gente faz misturinha de teimoso. Eu faço muita misturinha, gosto das misturinhas. Às vezes, a gente não consegue encontrar um produto do jeito que a gente precisa. E eu misturo muitas coisas, né? Faço as misturinhas pra ficar na cor que eu quero, no tom do glitter que eu quero. Só que a gente tem que testar as misturinhas sempre. Teste as misturinhas antes de colocar pra cliente usar, tá? Valide o produto que você criou. Por quê? Às vezes a gente pode colocar excesso de algum composto químico ali no produto e desandar todo o tempo de secagem do gel. Então, tudo isso interfere. Às vezes um gel, ele seca em dois minutos. Se você faz uma misturinha, esse tempo aumenta. Entendeu? Pra dois minutos e meio, três minutos. Então, precisa testar antes, tá bom? Já fica uma dica aí. Não sei se foi misturinha, mas se caso tenha sido, já vale a dica. E um outro probleminha também que eu identifiquei, que foram unhas arrancadas também, né? Muito precocemente. Por que eu tô falando arrancada? Tá dando pra ver aqui que o gel descolou inteiro. A cliente não arrancou. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem que ficou até restinho de produto aqui na unha, ó. Tá? E a unha, gente, eu tenho até um vídeo aqui no canal falando com vocês como é que a gente sabe se a unha caiu ou se a unha foi arrancada, né? E aqui tá dando pra ver que a unha de baixo, ela tá lisinha, lisinha, né? Não teve impacto aqui. Essa unha soltou inteira. Ela teve um descolamento aqui por parte, né? Essa parte aqui eu tô vendo uma descamação da queratina. Às vezes ela veio descolando inteira até aqui e aí chegou nessa parte e arrancou. Aí a gente teve esse impacto aqui. Mas olhando assim, ó, se chegasse aqui na minha mesa, eu iria ficar pensando isso. Que foi algum problema que eu fiz errado, sabe? Eu estaria preocupada em resolver isso daqui. Porque acontece, tá, gente? Às vezes a gente faz uma misturinha ou outra, não preparar a unha direito e a unha solta inteira mesmo. Então, né, mais uma vez eu vou falar com vocês, gente. É prestar atenção na preparação da unha e prestar atenção nas misturinhas. Pra ver se não pode ter sido essa misturinha que não polimerizou corretamente. O gel às vezes não secou do jeito que deveria secar e aí ele solta. E o lado de cá a gente também pode ver isso, ó. Que ela, que ela, essa parte aqui de baixo, ó, tá lisinha. Só aqui que teve na ponta que teve uma descamação. E o terceiro ponto aqui que eu encontrei, né, nessa unha, que me deixou um pouco com dúvida. Foi a questão da simetria da unha. É, eu tô um pouco em dúvida aqui se essa unha, ela é uma bailarina ou se ela é uma unha quadrada. Essa daqui, ela tá um pouco mais afunilada. Essa daqui já tá mais gordinha aqui na lateral. Essa daqui também, ó, olha lá. Aí tá me dando um pouco de dúvida aqui, tá vendo? Essa daqui já tá bem acentuada pra dentro. É, caso ela seja uma bailarina, é, se ela for uma bailarina, é, tá faltando entrar um pouco aqui, ó. Pra que ela fique mais marcada. Tudo bem que a unha tá pequena, né, quando ela foi alongada, ela não foi alongada tão grande. Quando a bailarina tá pequena, fica mais difícil a gente entrar com ela. Mas caso ela seja uma unha quadrada, é, provavelmente isso que aconteceu foi lixa mole, tá, gente? A lixa mole, ela faz isso daqui, ó, com a unha. Ela vai deixando a ponta dobrada pra dentro, sabe? Aí a ponta da unha às vezes afunila. É, às vezes a lixa que a gente usa acaba, né, a forma que você pega a lixa, às vezes acaba na hora de lixar. Ao invés de lixar assim, ela vai fazendo isso aqui, ó, pra dentro. Aí a unha fica afunilada e fica parecendo a bailarina. Mas isso também pode ser desgaste, né, no decorrer do mês aí também, que a cliente usou a unha. Então, pra essa unha, as dicas que eu tenho são essas. Agora, gente, essa unha aqui, ela é o depois, né? Ela é depois que ela já construiu ali a unha da cliente. Eu gosto muito do trabalho dessa seguidora, eu conheço, né, o trabalho dela, eu acompanho lá pelo Instagram. E eu gosto muito das decorações dela, eu acho que ela faz coisas muito lindas. E eu gostei muito dessa decoração, principalmente essa dedo do meio aqui. Eu achei fantástico esse detalhe que ela fez. Achei que ficou muito lindo o detalhe, ficou muito maravilhoso. Casou super bem aqui com a proposta que ela fez. A gente vê aqui, gente, que ela não machucou o dedo da cliente com broca, sabe? Eu acho que isso é muito importante. A gente vê que tá aqui, ó, lisinho. Não tem resquício de sangue, de nada, sabe? Isso é uma coisa que, assim, eu acho muito legal quando a pessoa consegue fazer e não machuca. Porque realmente é muito desconfortável pra cliente ficar machucando ela com broca. Então, isso aí tá super ok. Essa unha também, eu tive a mesma dúvida da manutenção. Eu fiquei um pouquinho com dúvida se ela é uma bailarina ou se ela é uma quadrada, né? Por exemplo, aqui, ó, a simetria dela teria que ser assim se ela fosse uma quadrada. Essa daqui também, ó, eu tô com a mesma dúvida. Aqui também, ó, eu tô em dúvida se se trata de uma bailarina ou de uma quadrada. Porque aqui, ó, do dedinho, ela já tá mais reta. Ah lá, do dedinho a gente vê que tá... Ah lá, do dedinho a gente vê que tá mais reta a ponta, né? Então, realmente tá me surtindo um pouquinho de dúvida se é o tipo de acabamento dela também, tá, gente? Porque eu entendo isso porque tem gente que, às vezes, gosta de trabalhar com esse formato, tá? De uma unha que não fica nem tanto quadrada e nem belarina, também respeito. Se foi isso, também tá ok, não é nada grave. É que realmente é o jeito de cada um trabalhar. Eu gosto de trabalhar com essa lateral bem reta. Eu acho que isso faz bastante diferença. Mas, no geral, aqui ficou bem bonita essa decoração. Eu gostei bastante. Aqui também, ó, tá dando pra ver que essa unha aqui, ela ficou um pouquinho maior do que as outras, tá? Mas é pouca coisa. Pra resolver isso, gente, tem uma lixa de unha que ela já vem com régua. Que a gente tira a medida das unhas quando dá dúvida e acerta. É super fácil também. Vou deixar o link dessa lixa pra vocês. Aqui nesse alongamento, a única coisa que eu vi aqui que eu acho que pode, talvez, trazer um probleminha pra ela é um pouquinho de gel grudado na região da cutícula. Tá vendo que eu falei com vocês da questão dessa parte aqui, ó, estar nivelada? Tá dando pra ver aqui na foto que ela não tá niveladinha, sabe? Ela não tá baixa. E aí, isso aqui, ó, causa descolamento. Talvez na hora de passar a broca, talvez por ter sido mão encapsulada, porque às vezes quando a gente vai encapsulando as coisas aqui, igual no caso, talvez se ela abaixasse muito aqui, ó, ela tiraria o detalhe que ela criou. Então, tudo isso, né? Eu abaixaria tudo isso aqui, ó. Essa parte aqui também, pela foto, tá parecendo que ela tá um pouquinho alta. Não sei se é o ângulo também que eu tô olhando. Nesse cantinho aqui também, gente, ó, dá pra observar, ó, que tá um pouquinho colado na cutícula, tá vendo? Eu tô vendo aqui um restinho de pelinha aqui. E um feixe tipo branco aqui, vocês estão vendo? Esse feixe branco aqui, ó, possivelmente é um descolamentozinho que tá acontecendo aqui, ó, porque tá grudado na cutícula. Às vezes tem pele aqui ainda, o acabamento não foi feito nessa região, é, top coat às vezes que escorre, tá? Às vezes o top coat escorre, a gente vai tirar a cutícula com alicate, acaba comendo ele aqui um pouquinho. E isso aqui pode ser que dê um problema pra ela de descolamento, mas é o que eu tô vendo aqui por foto. No geral, é um trabalho extremamente ok, ela tá de parabéns. É, eu gosto muito mesmo das decorações dela, eu fico sempre olhando lá. Eu acho a coisa mais linda. Gente, essa unha também foi mandada por ela pra ser avaliada. E essa unha, gente, eu tô apaixonada com ela, eu achei ela muito linda, eu achei a decoração incrível. A simetria dela tá muito bacana, tá muito boa mesmo, eu gostei bem assim. Eu sou muito perfeccionista, assim, né, eu gosto muito de olhar detalhes, né, quando eu vou fazer unha. E eu percebi, assim, que a simetria dela tá bem bacana, mas essa daqui entrou um pouquinho só, ó. Ficou diferente das outras, né, se vocês conseguirem avaliar. Ela ficou um pouco meia quadrada aqui desse lado, sabe? Com uma pontinha aqui, ó. Com uma pontinha aqui nesse canto. Mas são detalhes também, porque o trabalho manual, por mais que a gente tenta sempre fazer certinho, todas iguais, sempre vai ter uma ou outra que vai ter diferença. Mas as outras aqui, a gente consegue ver que ela tá vindo bem estileto desde aqui de baixo, ó. Diferente dessa, ó. Diferente dessa aqui, né? Que essa daqui veio um pouquinho mais triangular aqui. Isso aqui, visualmente, me chamou um pouco a atenção, mas nada demais. E a única coisa também que eu faria aqui era um acabamentozinho aqui embaixo, ó, da unha, só pra não ficar aparecendo. Porque, às vezes, quando a gente faz esmaltação em gel, a unha acaba engrossando, né, mais do que o normal e aí acaba ficando grossa aqui embaixo. Então, sempre que eu acabo de fazer esmaltação em gel, eu gosto de passar uma lixinha e uma broquinha aqui embaixo. A estrutura tá ok, eu tô vendo aqui que tem depósito de produto, né, no início aqui da unha pra equilibrar o peso, também tá bacana e a decoração está linda. Olha, tem alguns repicadinhos aqui na região da cutícula, né, repicados que eu falo, né, às vezes na hora de passar o esmalte gel ou detalhe, às vezes a gente acaba pincelando aqui, pincelando ali, e isso na hora que cresce, é, fica dando pra ver bem, assim, fica bem evidente. É, então eu gosto de passar sempre um pincelzinho número zero aqui nessa região da cutícula que eu acho que fica bacana também, mas tá ok. E aqui também parece que tem um pouquinho de produto grudado na cutícula que pode causar descolamento. No mais, tá ok. Minha nota é 10. Ficou linda essa unha, adorei, achei maravilhoso. Agora, a outra, gente, que é essa daqui de vaca. Eu tô apaixonada com essa decoração, assim, muito apaixonada. É, inclusive, eu acho que eu vou fazer alguma coisa inspirada nessa decoração dela que ficou muito linda, muito criativa. E antes de eu começar a falar da decoração, gente, eu quero falar com vocês a respeito das fotos dela, né? É, a gente tá vendo aqui o tanto que essa foto ficou linda, valorizada, né? Ela usou aqui, ó, um anelzinho de, né, de detalhe, que ficou lindo, lindo esse anel. Olha aqui, que coisa linda. É, esse punho falso aqui, ó, que deu todo um tchan na foto. E o que que eu tenho que falar pra vocês sobre fotos, gente? Foto vende, né? A gente sabe que foto vende. E essa seguidora minha, eu acompanhava as fotos delas antigas, quando ela tinha um outro celular. E depois que ela trocou pro iPhone, a gente vê, assim, nítido o quanto a qualidade das fotos dela melhorou, né? Tá gostoso de ver, tá gostoso de olhar, de curtir. Eu entendo que a realidade de todo mundo, às vezes, não é fácil, né, gente? Não é todo mundo que tem acesso ao iPhone, porque é um produto, né, mais caro. Mas o Instagram, gente, ele foi formulado pra funcionar no iPhone, pra rodar no sistema iOS. Então, quando a gente posta uma foto do Android, mesmo que seja um celular bom, né, seja um celular com boa qualidade, as fotos tendem a ficar um pouco mais baixa a qualidade e não entregar tanto, não ficar tão chamativa visualmente. Então, uma dica que eu tenho pra dar pra vocês também, quem puder investir num iPhone, invista. E não precisa ser um iPhone 14, não. Pode ser um iPhone 10, pode ser um iPhone 8, que vai tirar fotos muito boas se você trabalhar uma iluminação e vai te entregar um serviço ok. iPhone é um celular que você pode comprar usado, que é super de boa. Os meus dois primeiros iPhones eu comprei usado. Eu usei muito, eles não estragaram, assim, eu passei pra frente, vendi eles funcionando. Atualmente, eu tenho 11, gente, eu nem uso o mais novo, porque eu acho, assim, que o meu tá me atendendo super bem, eu consigo fazer muita coisa com ele. E eu vou até deixar um link pra vocês aqui na descrição de um iPhone igual o meu, com preço, assim, de Android, né? Se você for comprar um Android novo, você vai pagar o mesmo preço. Então, assim, compensa investir no iOS, porque vocês vão vender muito mais, vai chamar muito mais atenção. As minhas vendas depois que eu comprei iPhone, quando eu comecei a trabalhar com iPhone, isso há muitos anos atrás, aumentaram, assim, absurdamente, né? Faz toda a diferença você ter um celular de qualidade. Mas se você não puder, você usa o que você tem e invista em elementos visuais, né? Coisas que vão agregar valor à sua foto, tirar toda a poluição visual que fica ali. Olha o tanto que essa foto ficou linda, gente. Eu vou deixar pra vocês links de elementos visuais aqui na descrição de coisas que vocês podem colocar nas fotos de vocês. Como esse punho, os anezinhos, tudo assim que dá pra agregar esse tecido aqui embaixo, né? Tem muitas opções e isso vai fazer valorizar muito mais o trabalho de vocês. Agora, vamos voltar pra vaquinha? Essa vaca ficou linda demais, da conta, muito linda. A gente vê que a foto, né? Tá uma foto muito rica, com muitos elementos visuais. Tá, assim, bem maravilhosa. Em termos, assim, de falha, né? Que eu, né? Porque eu tô aqui pra ajudar vocês, corrigir vocês, né? No que eu tô vendo aqui que me incomoda. Simetria, gente. Vocês já viram que eu sou a louca da simetria, né? Eu tô também com dúvida nessa unha, né? Não tô conseguindo identificar se ela é uma bailarina ou se ela é uma quadrada, tá? Porque essa daqui, ó, do anelar, eu tô vendo uma unha quadrada. E essa daqui eu já tô vendo uma bailarina, sabe? Então, isso aqui, uma bailarina aqui. Então, isso aqui, gente, me incomoda, assim, visualmente. Eu acho que é um pouco de toque meu mesmo que eu tenho, das coisas serem mais simétricas. É, mas é aquilo. Trabalhos manuais, às vezes, a gente busca uma perfeição, mas não existe perfeição, né, gente? A gente tenta melhorar cada dia. Mas, assim, sem condições, essa vaquinha. Eu tô muito apaixonada. Me conta aqui, gente, o que vocês acharam dessa vaquinha nos comentários. Que eu vou tentar fazer ela pra gente, tentar reproduzir ela aqui. E a questão aqui mesmo foi só da esmaltação em gel, né? Que ela tá um pouquinho irregular aqui na região da cutícula. É, principalmente branco, que branco mancha muito. E uma diquinha também de uma coisinha que eu vi aqui, que não é sempre que eu uso fazer, mas às vezes eu faço, que eu acho que ajuda bastante. Quando a gente faz a esmaltação em gel, a gente dá uma polida, às vezes, com polidor fininho, nessas partes que ficam mais altinhas, sabe? Antes de selar, que é isso, fica melhor, assim. Fica mais lisinho visualmente, fica mais bonito. Porque a esmaltação em gel tende um pouco a ficar grosseira. E depois que eu acabo também de esmaltar, eu afino a ponta de novo. Porque também engrossa a ponta. Mas, no mais, tá lindo. Eu agradeço muito a participação de vocês. Podem continuar me marcando. Marquem bastante manutenção, que na manutenção é onde eu mais vou conseguir ajudar vocês, gente. Deixe seu like aqui. E se esse vídeo chegar em 100 curtidas, eu vou postar mais uma avaliação de unhas, tá? Bom, essa foi a avaliação que eu fiz desse trabalho com todo carinho, né? Como eu disse, de maneira nenhuma a minha intenção é que é diminuir alguém ou detonar o trabalho. Não, eu quero só ajudar. Gostaria muito, né? Que na minha época, quando eu tava aprendendo, né? Eu tivesse a oportunidade, assim, de ter pessoas me corrigindo. Quero parabenizar todo mundo que marcou, que tá participando. Porque eu vejo muitos perfis lá, que são de pessoas que já são profissionais há mais tempo. E mesmo assim, se submetem a pedir ali um conselho, uma correção, uma dica. Gente, essa humildade de vocês vai levar vocês longe. É assim que a gente aprende, sabe? Sempre que a gente se coloca nessa posição de pedir opinião, de pedir feedback, a gente cresce muito. A gente evolui demais. Isso vai ser muito bom pra vocês. E não deixem, né, de assistir essa playlist que eu vou deixar aqui pra vocês. Que tem muitas dicas e muitas coisas importantes aqui pra nossa profissão, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.